Primeiramente, boa tarde, Tony Bahia, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa esportivo Fala Cabra Bola, né? Tony, o projeto, na verdade, eu não estava na cidade, ainda estava na competição em Xorroxó e quando eu recebi uma mensagem do meu amigo Matheus, que é um dos líderes da equipe, um dos líderes da comunidade em questão de esportes e ele me fez o convite, que um outro time aqui tinha feito um time e tinha deixado alguns atletas de fora e que esses atletas de fora, que tinham ficado de fora queriam montar uma equipe para que disputasse essa Copa. Eu imediatamente aceitei o convite, perguntei a ele como seria a equipe, ele me mostrou o projeto certinho e eu aceitei esse convite, que graças a Deus está dando certo. Pelo segundo ano consecutivo, estou em uma final com eles, né? Mas lembrando que essa já é a minha quarta final seguida, foram dois vices e um título e espero esse ano sair com o título novamente. Tony, conheço muito bem a equipe do Petrocito, né? Conheço alguns atletas, alguns já jogaram comigo, alguns eu já enfrentei. É uma equipe muito qualificada, mas que eu espero que a gente também possa fazer um grande jogo. A gente também tem meninos muito bons, qualificados, tem Zé, Aide, Chorrochó, tem os meninos de Parnamirim, Danilinho, Henrique, Jorginho. E os meninos da casa, né? Mateuzinho, Anderson, Alisson, Douglas. Tem menino Boquita, que é de Salgueiro também, Anthony, Franklin. Um time muito bom, um time recheado de craques, que foi desacreditado, né? Quando os meninos decidiram colocar o time, saíram uns 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 uns, dizendo que a gente ia só participar, que não ia passar de fase e tal. E graças a Deus a gente vem mostrando para que a gente vem fazendo o trabalho. Com muita seriedade e com muito compromisso, a gente vem treinando forte. A gente vai treinar hoje novamente para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo. E o que a gente espera dos meninos é só a determinação em garra, que o resto eles sabem fazer em quatro. Boninho, em questão de favoritismo, eu acho que, pela minha concepção de elenco, favoritismo sempre foi deles, né? Veio com um elenco muito forte. Infelizmente, teve baixas o time deles, né? O Petrocito, e alguns meninos já viajaram para o sul e tudo mais. Mas o favoritismo está todo na mão deles. Como eu disse a você, a gente foi o time que entrou desacreditado. Então, a gente só espera ir lá e refazer o nosso papel. Não é desmerecer o nosso time, certo? Mas o favoritismo sempre foi deles, pelo elenco que eles vieram. E a gente sempre foi a zebra. Pelos times que a gente enfrentou e tudo mais, a gente sempre foi tido como a zebra. Mas a zebra chegou na final, né? E quando uma zebra chega na final, ela busca alguma coisa. Quero aqui agradecer a todos que vêm nos acompanhando, nos apoiando. O time da subestação está sendo muito importante esse apoio de vocês, entendeu? E para mim é uma gratificação muito grande representar a minha cidade com o time de uma comunidade que eu gosto muito, que é a subestação. Quero dizer aos torcedores que vão nos apoiar, que vai ser um grande jogo. E a gente espera vocês lá, quarta-feira, 8 horas da noite. E um muito obrigado, Tony Bahia. Nós estamos juntos. Obrigado, valeu! E aí E aí